Agora, mais um grande sucesso! É só na Tio Brenda! Pobre gaúcho que pilcha mais bagaceira Me achei bem lindo para o 20 de setembro Pilchei o corpo e a minha alma campeira Mas escutei quando cheguei para o desfile Pobre gaúcho que pilcha mais bagaceira Que coisa linda pra se dizer de um paisano Pensei comigo debochando da tirada O que diriam se aparecesse um guerreiro De lança em puí com a roupa esfarrapada O que diriam se aparecesse um guerreiro De lança em puí com a roupa esfarrapada Esta bomba charremendada que eu visto Vem dos guardados do meu avô Dom Elias Cada serzido é um pegão da lida bruta Que a cicatriz de linha traz aos nossos dias Cada serzido é um pegão da lida bruta Que a cicatriz de linha traz aos nossos dias Me achei bem lindo para o 20 de setembro Pilchei o corpo e a minha alma campeira Mas escutei quando cheguei para o desfile Pobre gaúcho que pilcha mais bagaceira E estas botas já furadas nos gostados De cano curto bem no feitio de gaiteiro São a lembrança que tenho do tio Antero Que virou lenda lá nos pagos missioneiros Do negro Diles que esmichou tropas no campo No tempo antigo quando eu nem era nascido Trago o chapéu que já foi de outros da família Com o seu nome pra nunca ser esquecido Com o seu nome pra nunca ser esquecido Trago o chapéu que já foi de outros da família Com o seu nome pra nunca ser esquecido Me achei bem lindo para o 20 de setembro Pilchei o corpo e a minha alma campeira Mas escutei quando cheguei para o desfile Pobre gaúcho que pilcha mais bagaceira Me achei bem lindo para o 20 de setembro Pilchei o corpo e a minha alma campeira Mas escutei quando cheguei para o desfile Pobre gaúcho que pilcha mais bagaceira Trago uma manta puída mas bem franjada E para mim nunca haverá pano mais fino É uma relíquia que meu pai ganhou no jogo Floreando um truco do lado dos correntinos É uma relíquia que meu pai ganhou no jogo Floreando um truco do lado dos correntinos E ainda tem uma prateada sem bainha Pra alguma encrenca que apareça por aí Gasta na lida nas mãos do Guedes de Guedes Que transou dentos pras bandas do Quaraí Gasta na lida nas mãos do Guedes de Guedes Que transou dentos pras bandas do Quaraí E é por isso que eu até me achei bem lindo Nesse setembro que engalana a nossa terra Pois trago um pouco de tantos que aqui passaram Honrando a paz que é o legado de muitas guerras E é por isso que eu até me achei bem lindo Nesse setembro que engalana a nossa terra Pois trago um pouco de tantos que aqui passaram Honrando a paz que é o legado de muitas guerras E é o que tenho soое que é melhor E tem mais... E tem mais... Serão me引ó máis recentemente E tem mais... E tem mais... E tem mais... Obrigado.